Vou chutar o balde, a palavra amor é fraude Que eu não acredito mais, não me peça jamais Prefiro meu rolê, whisky, marola e lazer Paredão, piscina e narga, pro peão valer Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Então viva la vida, dê tchau pra vida sofrida Vai, vai, fui, fui, que o bailão me espera Então viva la vida, dê tchau pra vida sofrida Vai, vai, fui, fui, que o bailão me espera Então vou pra favela Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Vai!